Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante que está presente nas versões mais atuais do Photoshop e que pode ajudar muitas pessoas que trabalham com tablet, ilustração digital no Photoshop, mas que também pode ser útil para quem edita fotos. Bom, a ferramenta é essa aqui, a ferramenta girar visualização, basta você pressionar a letra R do teclado ou clicar aqui na barra de ferramentas do Photoshop. E o que essa ferramenta faz? Bom, eu estou com a minha imagem aqui, imagine que eu tenha que pintar esse carro aqui ou fazer alguma coisa que eu não esteja em um ângulo muito confortável. Então eu clico e eu posso girar a minha imagem livremente aqui. Essa imagem, esse recurso ali é bem diferente do recurso de girar a imagem que você tem aqui em editar. Por exemplo, se você entrar aqui em editar, você tem o transformação livre e aí você pode girar a imagem, o documento. Ele é bem diferente porque ele só é visual, você só vai utilizar esse recurso aqui dentro do Photoshop, se você imprimir a sua imagem não vai sair desse jeito. É só para você ajustar a sua imagem para facilitar aí o seu trabalho. Aqui em cima vocês vão encontrar algumas opções, por exemplo, se eu quiser voltar, eu não vou saber muito bem aqui como que é o ângulo correto. Então eu tenho um botão aqui que eu clico e ele redefine para mim o ângulo correto aqui para eu retornar a minha imagem ao estado original. Eu também tenho aqui ângulo de giro, onde eu posso ter um controle mais fino aqui sobre o meu giro. Se eu quiser uma angulação correta aqui, é só eu digitar aqui e aqui girar todas as janelas caso eu tenha mais de uma imagem aberta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera! Obrigado!